E aí o Van Basten para a cobrança do pênalti aos 10 minutos do segundo tempo, 1 a 0, Milan no estádio São Paulo. Olha a defesa do goleiro, Giovanni Gales. O mais sábado que perdeu foi o Franco Marese. Veja de novo aí, ó. Isso inclusive dá mais força ainda para o que você falava sobre a fase do Van Basten. Imprescindível. Olha lá a agulha que bateu, o goleirão tocou e... O que teria acontecido? Num país sério, o que poderia ter acontecido? Foi para a cadeia. O milha esfacelado acabou comprado pelo Silvio Berlusconi, um grande magnata das comunicações.